A CIDADE NO BRASIL 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 FÉ, CRER, ACREDITAR, CONFIAR A FÉ VEM PELO OUVIR OUVIR PELA PALAVRA DE DEUS AMÉM? NÓS PECISAMOS OUVIR A PALAVRA É BOM LER, MEDITAR OUVIR, CONFIAR NA PALAVRA A CADA DIA PORQUE O SENHOR FARÁ COM QUE NÓS POSSAMOS AVAÇAR NESTE TEMPO DE CRISIS AMÉM? SALMO 127 ABRA COMIGO E VAMOS LER SOMENTE DOIS VERCICLES QUE DIZ EXACTAMENTE ISTO JÁ ABRIU? SUA BÍBLIA? ENTÃO OIÇA SE NÃO ABRIU PODE OUVIR SE O SENHOR NÃO EDIFICAR A CASA EM VÃO TRABALHAM OS QUE A EDIFICAM SE O SENHOR NÃO GUARDAR A CIDADE EM VÃO VIGIA A SENTINELA INÚTIL VOS SERÁ LEVANTAR DE MADRUGADA REPOSAR TARDE COMER PÃO DE DORES POIS ASSIM DA A ELE O SENHOR AOS SEUS AMADOS O SONO O REPOSO LOVADO SEJA O NOME DO SENHOR AMÉM? SE O SENHOR NÃO EDIFICAR SE NÃO FOR O SENHOR A A GUARDAR NÉ? TUDO É EM VÃO EXACTAMENTE SE O SENHOR NÃO GUARDAR E NÓS PRECISAMOS NESTE TEMPO MAIS DO QUE NUNCA DA PROTECÇÃO DO SENHOR PARA AS NOSSAS VIDAS AMÉM? SE O SENHOR NÃO NOS GUARDAR NÉ? E NÓS PODEMOS Ouvir E OPERCEBEMOS AQUILO QUE ESTÁ ACONDECENDO NÉ? Este PROBLEMA DO COVID-19 EM PORTUGAL 19.022 PESSOAS CONFIRMADAS QUE PASSARAM O ESTÃO PASSANDO ALGUMAS DELAS POR ESTE PROBLEMA RECUPERARAM 519 MORRERAM 657 HÁ 158 940 PESSOAS QUE SÃO SUSPEITAS QUE ESTÃO AGUARDANDO TESTES NÓS OLHARMOS À NOSSA VOLTA NESTO TEMPO É QUE ESTAMOS VIVENDO TEMPOS DIFÍCEIS ESTAMOS VIVENDO NA VERDADO O PIB NA VERDADO A SUBIR A RECESSÃO O DESEMPREGO DIZ QUE O FMI PREVÊU UMA QUEDA DE 8% NO PIB PORTUGUES COMO CERCA 38.000 DESEMPREGADOS VEJA O QUE É QUE ESTAVA HOUSE AINDA AS PREVISÕES DO FMI ENTÃO QUERIDOS AMIGOS QUERIDOS IRMÃOS PRECISAMOS DE SEGURANÇA PRECISAMOS DE ENCONTRAR ALGUMA COISA QUE NOS PUSSAMOS AGARRAR NEM DE TEMPOS COMO ESTES E NÓS SABEMOS NÉ A BÍBLIA O SENHOR JESUS ELE ENSINOU MAS AS MINHAS PALAVRAS NÃO HÃO DE PASSAR A NOSSA CONFIANÇA A NOSSA SEGURANÇA DEVE ESTAR A CADA MOMENTO A CADA DIA NO SENHOR IRMÃOS QUANDO A DOENÇA LASTA POR TODO O MUNDO IDOSOS MORREM NÃO SÓ QUANDO A ECONOMIA A FUNDO DESEMPREGUE AFETA AS FAMÍLIAS NO MEIO DE TANTA INCERTEZA NÉ TUDO ESTÁ NA VERDADE PAIRANDO UM ASPETO NO AR TUDO MUTAS INTERROGAÇÕES E ONTEM FALAMOS UM BOCADINHO ATÉ QUANDO ATÉ QUANDO É QUE ESTO VAI DURAR NÉ MAS O SALMO 127 SALMÃO QUANDO ESCREVEU ESTE SALMO ELE AJUDA-NOS NÉ ELE FAZ-NOS ENTENDER QUE MUTAS VEZES QUANDO NÓS CONFIAMOS SOMENTE NA MÃO DO HOMEM NÉ IRMÃOS MUTAS VEZES VAMOS VAMOS NA NOSSA PRÓPRIA FORÇA NÓS VAMOS CAIR NÓS VAMOS FALHAR MAS QUE A NOSSA CONFIANÇA DEVE ESTAR INTEIRAMENTE MAS ABSOLUTAMENTE INTEIRA NO SENHOR AMÉM SE O SENHOR NÃO GUARDA A CIDADE EM VÃO VIGIA A CENTINEL PRECISEMOS ENTREGAR TUDO AO SENHOR O CUIDAR DA NOSSA VIDA O CUIDAR DA NOSSA FAMÍLIA O MARIDO MULHER OS FILHOS NÉ AS PESSOAS QUE NÓS AMAMOS QUE NÓS ESTIMAMOS A NOSSA PRÓPRIA VIDA NÓS PRECISAMOS ENTREGAR AO SENHOR AMÉM E DEIXAR QUE SEJA O SENHOR AMÉM A TOMAR CONTA PORTA Às VEZES NÓS QUEREMOS CONTROLAR TUDO QUEREMOS POR TUDO SEGUR MAS SEMPRE FALHAMOS HÁ COISAS QUE NÓS PODEMOS FAZER HÁ COISAS QUE NÓS TEMOS QUE AINDA NESTS TEMPOS AINDA DE CONFINAÇÃO PROCURAR FAZER BEDIDAS DE SEGURANÇA POR EM PRÁTICA MAS HÁ COISAS QUE NÓS PASSAM COMPLETAMENTE AO LADO PECISAMOS DA AJUDO DO SENHOR E MUTAS VEZES AQUILO QUE NÓS NÃO PODEMOS POR AQUILO QUE NÓS NÃO CONSEGUIMOS FICAMOS TENSOS FICAMOS ENDEPRESSIVOS FICAMOS IRRITADIÇOS E ISSO TUDO NA VERDADE É PORQUE MUTAS VEZES NÓS NÃO ESTAMOS CONFIANDO ABSOLUTAMENTE TUDO ENTREGANDO ABSOLUTAMENTE COMPLETAMENTE TUDO NAS MÃOS DO SENHOR AINDA QUEREMOS MONTER AS COISAS BASTO CONTROLO O NOSSO PRÓPRIO CONTROLO MAS EU QUER DESAFIAR NESTA NOITE CONFIA NO SENHOR ENTREGA O TEU CAMINHO ENTREGA A TUA VIDA ENTREGA A TUA FAMÍLIA AO SENHOR CONFIA NELE AMÉM? A DECISÃO MAIS IMPORTANTE QUE PECISAMOS TOMAR NESTES TEMPOS É CONFIAR COMPLETAMENTE O SENHOR COMPLETAMENTE AO SENHOR ENTREGA-LO EM ORACÃO ENTREGA-LO 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 EM UMA ATITUDE VERDADEIRA E SINCERA PECISAMOS ENTREGA-LO A NOSSA VIDA PECISAMOS ENTREGA-LO A NOSSA FAMÍLIA TODOS OS DIA ENTREGA-LO AO SENHOR AMÉM? Agradeitamos que Aquele que tem todo o poder Aquele que venceu a morte Aquele que prometeu estar Connosco todos os dias Ele irá cuidar de nós Jesus Cristo Amém? É bom nós podermos Confiar no Senhor Amém? No Salmo 4 Né? Veja o que é que o Senhor Oferece para cada um de nós Abra comigo Salmo 4 Versículo 8 Aliás Neste próprio Versículo 127 O Senhor também diz A palavra do Senhor Também diz Salmão diz E noutro vos será Levantado de madrugada A repousar à tarde Comer pão de dores Pois assim dá a ele Aos seus amados O sono E no Salmo 4 Versículo 8 Fala exatamente também Sobre isso Amém? Então veja Quando nós podemos Entregar a nossa vida Ao Senhor Com ficar seguros No Senhor Diz Em paz também Me deitarei Dormirei Porque só tu Senhor Me fazes habitar Em segurança O Senhor ainda hoje Nos faz habitar Em segurança Na versão Bíblia Tradução Nova versão Internacional Diz Em paz Me deito E logo Adormeço Interessante isto Saber que a nossa vida Pode ser depositada Diariamente Nas mãos do Senhor Amém? Pois só tu Senhor Me fazes viver Em segurança Mais O Senhor nos oferece Também Saúde Emocional E física Provérbios No capítulo 17 Verso 22 Provérbios 17 Verso 22 Salmão Também nos dá Esta diretriz Diz O coração Alegre Serve De bom Remédio Mas o espírito Abatido Virá A secar Os ossos Ou seja Um coração Alegre Um coração Desconfiante Podemos dizer assim Um coração Em segurança Uma vida Em segurança E ter um coração Em paz Um coração Alegre Seguro Amém? Irmãos E essa alegria Interior Essa paz Interior Trará um bem-estar Ao nosso Interior Faz que na verdade Mas diz também Que o espírito Abatido Seca Os ossos Muitas vezes A nossa saúde física É prejudicada Por desequilíbrio Emocional Quando na verdade O nosso psico Está Abatido Está Na verdade Muitas vezes Com o que A nossa alma Fica depressiva Com Mal humor Com tristeza Com ansiedade Irritabilidade E tudo isso É falta de paz Tudo isso É falta de paz Então nós precisamos Do príncipe da paz Jesus é o príncipe da paz Deixo-os a minha paz A minha paz A minha paz vos dou Amém E essa irritabilidade Essa insegurança Essa ansiedade Tudo isso Faz com que Muitas vezes Fiquemos Enfermos Por dentro As chamadas Doenças Psicosomáticas Que podem-se Na verdade Consumar até Fisicamente E até poderão Levar à morte Que o Senhor nos guarde Amém Mas a leitura Da palavra do Senhor Passará os céus E a terra O Senhor diz Que as suas promessas São nele O sim O amém Para nós Creia na palavra Do Senhor Creia nas suas promessas Porque tudo o que o Senhor Tem para nós Ele tem registado Na sua palavra Claro há coisas ainda Que o olho não ouviu O ouvido não ouviu Jamais passou o coração humano Que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Então pense mais uma vez Aquilo que nós falamos Ontem à noite Na palavra para o dia Em que No sal Em Jeremias 29 3 diz Eu bem sei Que pensamentos Tenho de vós Deus dê bons pensamentos Para nós Pensamentos de paz E não de mal Amém Você lendo a palavra Do Senhor O que é a palavra Do Senhor? Ele nos está Narrado Os pensamentos Do Senhor E ali você vai encontrar Pensamentos de paz Para a sua alma Para a sua vida Então a leitura Da palavra Do Senhor Vemos é que é um bálsamo Ela liberta O nosso interior Torna o nosso interior Liberto Também assina-nos A viver Essa liberdade Que o Senhor tem para nós Aquele salmo Que é tão conhecido De todos nós O salmo número 1 Versos 2 e 3 A pessoa O homem Que tem prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita De dia e de noite É como a árvore plantada Junta ribeiros de águas O qual dá o seu fruto Na estação própria Cujas folhas Não caem Tudo quando fizer Prosperará Amém Tiago 1 25 É interessante Também E eu vou ler Nas duas versões Ferreira Almeida E também Nova versão Aquele porém Que atenta bem Para a lei Perfeita Da liberdade E nisso Persevera A palavra de Deus É a lei Perfeita Da liberdade E nela Persevera Nela Fica firme Nela Na verdade Continua a alimentar-se Da palavra Senhor Jesus Ele próprio disse Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Provém de Deus E nestes tempos De insegurança Neste tempo É que somos Bombardeados Com tantas notícias Negativas É a crise Na verdade Mundial Na verdade Relacionada Com a doença Com a epidemia É a crise financeira Todas essas situações Na verdade Que nos trazem Opressão Depressão Nós precisamos Combater Com boas notícias Com o evangelho Com a palavra Do Senhor A palavra de Deus São boas notícias Para cada um de nós Aquilo porém Que atenta Para a lei E a lei Perfeita Da liberdade E nisso Persevera Não sendo Ouvindo esquecido Ouvindo esquecido Precisamos ler E voltar a reler E meditar E não nos esquecermos Mas fazer a obra Fazer aquilo Que lá está escrito E essa pessoa Será bem-aventurada Nos seus feitos Nas suas ações No seu progresso Na sua vida No dia-a-dia Amém? Aquele que observa Aquele que atenta Para a lei Para a palavra Que é perfeita Ele encontra paz Ele encontra liberdade Amém? Aquele que persevera Na prática Dessa palavra Não esquecendo-se dela Mas Pondo em prática Será feliz Será bem-aventurado Será feliz Será Viverá tranquilo Né? E o Senhor fará Prosperar Daquilo que fizer Amém? Louvado seja o nome do Senhor Esta palavra Bem-aventurado Esta palavra Feliz Né? No grego Tem um significado Muito feliz Ou bem Bem na vida Amém? Louvado seja o nome do Senhor E lembramos Na pessoa De nosso Senhor Jesus Cristo Que ele é conhecido João Identifica-o como Verbo A palavra Viva Amém? A palavra Jesus é a palavra É a palavra Amém? Então precisamos A cada dia Tranquilizar O nosso coração No meio de tanta insegurança No meio de tanta perturbação Com Jesus Com a sua palavra Com a sua presença Amém? Então essa pessoa será Como a árvore plantada Como diz no Salmo 1 Uma árvore Viçosa Né? Junta rebeiros de águas Que dão o seu fruto Na estação própria E cujas folhas Não caem E tudo Quanto fizer Prosperará Amém? O Senhor Tem promessas Para aqueles Que querem Tê-lo como Senhor Amém? É importante pensarmos Neste aspecto Ele é Senhor Se Ele é Senhor Nós devemos Lhe obediência Amém? E E nós precisamos A cada dia Na verdade Colocar-o Em primeiro lugar Na nossa vida Devemos a cada dia Procurar Pôr em prática Aquilo que Ele pede Cada um de nós E a palavra do Senhor Diz lá É Pedro Quem diz Que os mandamentos Do Senhor Não são pesados Não são pesados Amém? Êxodo 19.5 O Senhor disse Para o seu povo Israel Se diligentemente Ouvires A minha voz Estiveres com atenção Para ouvir Aquilo que eu vos falo E guardares A minha aliança Sereis a minha Propriedade Peculiar Dentre Todos Os Povos Também Isaías Capítulo 1 Verso 19 Diz assim Se quiseres Veja É opcional Depende De uma decisão Voluntária Da nossa parte Se quiseres E me Ouvirdes Comereis O bem Desta terra Mas se recusares E fores rebeldes Sereis devorados Ou sereis Olha Irão sofrer As consequências Da falta Da proteção Do Senhor Queridos irmãos Lembramos mais uma vez A história de Israel Lembramos mais uma vez Daquele episódio No Egito O Senhor deu Recomendações Para que o povo Ficasse em casa Para que quando O anjo da morte Passasse O povo Pudesse ser salvo Quem não aceitou A recomendação Foi destruído Mas Deus Antes disso Ele falou claramente Fiquem em casa Obedeçam E vocês vão ter Progresso Vocês vão prosperar Vocês vão viver Vocês vão ter a salvação Vocês vão ter a segurança Queridos irmãos Queridos amigos Ainda hoje é assim O Senhor não quer o mal O Senhor nos quer o bem Simplesmente Quando nós Não queremos nada Com Ele Ficamos por nossa conta E risco Mas ainda assim A graça de Deus E a misericórdia do Senhor Tem cuidado Muitos de vós E muitos Como eu também Amém O Senhor nos ajude Jeremias Mais uma chamada De atenção Jeremias Capítulo 7 Verso 23 Diz Dai ouvidos À minha voz E sereis E eu serei O vosso Deus E vós sereis O meu povo Andai Em todo O caminho Que vos mandar Para que vos vá Bem Amém Aleluia Então se o Senhor Fala contigo Se o Senhor Fala comigo Se o Senhor Fala conosco Devemos-nos lembrar Que precisamos Pôr em prática As recomendações Os ensinamentos Aquilo que o Senhor Tem para nós São pensamentos De paz Ele não quer o nosso mal Ele quer o nosso bem Ele quer a nossa segurança Amém Se não for o Senhor Se não for o Senhor Edificar Como lemos no salmo Inicial Se não for o Senhor Edificar a casa Se não for o Senhor Construir Deixar o Senhor Ele fazer com que a nossa vida Possa ser desenvolvida Possa ser Na verdade Ganhar alguma estrutura Se não for Com bases Sólidas No Senhor Na sua palavra O que é que diz? Inútil Inútil é todo o vosso esforço Inútil vos será levantar De madrugada Inútil vos será Repousar tarde Inútil vos será Comer pão de dores Talvez nem tempo Para comer Nem tempo para descansar Porque a vida Estamos construindo a vida Estamos construindo o futuro Estamos construindo Fazendo alguma coisa Para termos um progresso Para termos prosperidade E de um momento para o outro Para o mundo Num momento para o outro Diz louco Isso para quem Que tu tens Para quem será? Este tempo É que nós estamos vivendo É um tempo É que nós temos Pensado Aquilo que é prioritário Quais são as prioridades Da nossa vida A vida é uma prioridade O que adianta Ter muito dinheiro Muita gente infelizmente Faleceu Nestes últimos tempos Na verdade Não é que não tivesse Bons hospitais Bons médicos Mas Faltava-lhes A sabedoria Não foi falta De esforço Para trazer Uma medicação Adequada A cada situação Então Se não for o Senhor Se não for o Senhor Se não for o Senhor O que adianta ter Ter, ter, ter E não ter nada E partir deste mundo Para a eternidade Sem Deus Partir perdido Então é necessário Sabermos discernir Os tempos Precisamos discernir Os tempos Precisamos confiar Que o Senhor Está no controle Se o Senhor Está no controle Da tua vida Achas que sim Vixe na tua casa Glória a Deus Amém Dá glória a Deus Por isso Amém Se não Eu desafio-te Mais uma vez Ou pela primeira vez Conforme Estejas a ouvir Pela primeira vez Precisas Pô-lo Em primeiro lugar Na tua vida O Senhor Sabe exatamente O que está a acontecer Acha que Deus Está indiferente Aquilo que está a acontecer Ele já sabia Aquilo que ia acontecer Neste tempo No final Do ano De 2019 E Todo este Primeiro trimestre Caminhando já Para o segundo trimestre 2020 O Senhor sabe Aquilo que estamos A passar Sabe o que é que vai acontecer Até o final do ano E o que vai acontecer No próximo ano As coisas não vão ser Mais como eram Talvez daqui A dois anos As coisas possam Dar uma volta Mas até lá Vamos ter que aprender A viver Mas confiando No Senhor Porque confiando nele Nós podemos dormir Tranquilos Confiando nele Podemos dormir Não temos medo Da morte Confiar no Senhor Sabemos que Ele Cuida Das nossas necessidades Então o Senhor Sabe Né Se o Senhor Não estiver em primeiro lugar É inútil Toda A nossa Azafna Se não for o Senhor A proteger-nos É inútil Né Ainda que temos Que fazer o nosso esforço Mas quanto Ou ainda alguém Estava a dizer Que alguém Tinha sido Contagiado Sem sair de casa Veja só Né Irmão Pode acontecer Né Se não for o Senhor Se não for o Senhor Mas eu quero dizer Uma coisa mais uma vez E tu sabes disso O Senhor sabe Quantos cabelos Tem a tua cabeça E nenhum cai Sem a sua permissão Nenhum pardalinho Né Cai do ninho Sem a permissão Do Senhor Ele sabe Né Ele sabe Por aquilo Que estamos Passando Por isso Ele também tem Uma palavra Para nós Em Mateus 6 E eu vou Diz assim 25 Por isso Vos digo Não andeis Ansiosos Quanto à vossa Vida Pelo que a vez De comer Ou pelo que a vez De beber Nem quanto ao vosso Corpo Pelo que a vez De vestir Não é a vida Lembrem-se Mais uma vez Ele põe este Factor Que nós precisamos Voltar a focar A vida É que há pessoas Que vivem em função De comida Outros vivem em função De vestimentas De modas De penteados E agora até Os barbeiros É um problema E eu sei que Alguns cabeleireiros E cabeleireiras Estão me assistindo Nesta noite Nossos irmãos Na fé Mas queridos Parece que é maio Com medidas Vocês vão voltar A trabalhar E eu bem preciso Aqui de um toque Mas não Tem que ser mesmo Mas a gente vai Pondo aqui Um bocadinho de gel Um bocadinho de cola E para aquilo Que vai caindo Não quer mais Uma piada à parte Mas olha a palavra Do Senhor O Senhor sabe A vida Não é a vida Mais que o mantimento E o corpo Mais que a vestimenta A tua saúde A tua vida Para Deus É importante Ele cuida Do teu corpo Ele cuida Da tua vida No versículo 32 Diz Comer Beber Vestir Andar para aqui Para colar Tudo isso Tem a sua importância Mas todas essas coisas Os gentios Aqueles que não têm Deus Procuram De certo O vosso Pai Selecial Bem sabe Que necessitais De todas essas coisas O que é que nós precisamos? Precisamos de uma casa Precisamos de roupa Amém Precisamos de comida Precisamos de bebida Bebida Que não nos Fica Cabeçinha Variada Não é? Precisamos Olha vai haver tempos No futuro E tudo nos indica Que sim Que as pessoas Vão ter que Beber água Água Ou ter a própria água E há alguns sítios Já hoje Hoje 2020 Em que a água É mais cara Do que o petróleo Do que a gasolina Não é? Porque a água Vai haver tempos Em que a água Vai ser um bem Tão precioso E hoje Alguns lugares do mundo Já o é Então a bebida A água O alimento O Senhor sabe Que nós precisamos Do alimento O Senhor sabe Que nós precisamos De beber O Senhor sabe Que nós precisamos De vestir E Ele diz Que cuida Mas diz Exatamente isto Buscar Busquem Ponham Em primeiro lugar Na vossa vida O reino de Deus Mas não só o reino de Deus A sua justiça Porque muitas vezes Infelizmente Muitas vezes Vemos algumas pessoas Um pouco Espiritualistas E podemos dizer Que são Que não são Não são nada Porque a vivência Pois não acompanha Essa devoção Essa espiritualidade É uma espiritualidade Oca Diz O reino de Deus E a sua justiça Não é uma espiritualidade Oca Ovelha Caduca Hipócrita Mas é vivência Na prática Pondo em prática Na verdade A palavra de Deus Sendo justos Sendo retos Deus irá cuidar de nós Busquem em primeiro lugar O reino de Deus Procurem Porem Porem prática A sua palavra A justiça de Deus Vivam Na forma justa Honesta De acordo com a palavra Do Senhor Amém E todas As outras coisas Essas coisas Vocês precisam Deus vai cuidar Paulo estava dizendo Eu sei viver com Com muito Eu sei viver com pouco Na verdade E nós temos que aprender Também A gerir Aquilo que o Senhor Põe na nossa mão Então o Senhor diz Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Verso 34 Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Confia Que o Senhor Teu o teu presente E teu o teu futuro Nas suas mãos E quando nós Confiamos Não porque nós imaginamos Mas porque está escrito Porque nós temos Uma fé firme Na palavra de Deus Não é? Aquilo que ouve a palavra Põe em prática Aquilo que acredita Aquilo que pratica É essa pessoa firme Em tudo o que faz É uma pessoa Confiante Na sua vivência É uma pessoa Que prosperará Em todas as áreas Da sua vida Com paz interior Com segurança Sabe? Essa paz interior Faz com que a nossa saúde Se rejuvenesça Mas a pessoa Que não tem paz interior Diz que até os seus ossos Vão secando O seu interior Começa com úlceras Problemas cardíacos E eu estava ouvindo Um ator Que por acaso Não te encontrei Aqui no supermercado Aqui no Zambujal Que faleceu Faleceu com 46 anos Um ator hoje Que estávamos ouvindo No noticiário Mas meus queridos Busquem a Deus Busquem a Deus Ponham em primeiro lugar Na vossa vida Busquem o Senhor Enquanto se pode achar E voca o seu nome Enquanto está perto Ele está perto Ponha-se Em segurança A nossa segurança É Jesus A nossa segurança É Ele É viver nele E por Ele E para Ele Então resumindo Este capítulo 6 de 25 a 31 Posso resumir Nestas poucas palavras Não se preocupem Com nada disso O vosso Pai Celestial Conhece todas As vossas necessidades Pessoais E Ele Tomará Conta delas Este momento Entregue a vossa vida Entregue a vossa família Entregue os vossos queridos Nas mãos Do Senhor Fica sossegado Dorme em paz Dorme em paz Coloca a tua vida A tua família Nas mãos do Senhor Amém Para concluir Vou agora Correr Estes Estes momentos Mais A segurança Para todos nós Para a nossa vida Para a nossa família Mesmo em tempos de crise Como estamos passando A palavra de Deus Deixa-nos também Mais promessas Restauração Para as famílias Sabem Eu tenho infelizmente Conhecido pessoas Que na ânsia De procurar Alguma segurança E Cuidado material Da sua família Perderam a sua família Por outro tipo Por falta Da presença Dos seus Pai ou mãe Ou muitas vezes Entregue a vós Entregue a outros familiares Irmãos Há uma promessa De restauração Para as famílias Dá o primeiro lugar Ao Senhor O Senhor pode E quer Restaurar também O teu relacionamento Familiar Malaquias 4.6 Diz Que o Senhor Converterá O coração Dos pais Aos filhos E o coração Dos filhos Aos pais Haverá Reconciliação Haverá Na verdade Entendimento Toda a segurança Que tu precisas Está em Jesus Qualquer outro Tipo de vivência Qualquer outro Tipo De Até de seguro Outras situações Não nos garante A segurança Que nós podemos ter Né? Em Jesus Mas veja Que a segurança Que nós temos Não é uma segurança Fraca Né? Um banco Pode arruinar Uma seguradora Pode arruinar Um sistema de saúde Um país Pode arruinar E vemos Países Como nos Estados Unidos Onde não há Um sistema Como na Europa Um sistema De apoio Social Como na Europa Como Aquelas pessoas Estão morrendo Na maior parte Com pouca assistência Médica E temos De dar graças a Deus Porque em Portugal E porque na Europa Irmãos Nós temos assistência Né? Temos assistência Médica Temos O Estado Nos garante O cuidado Também da nossa saúde Claro que confiamos No Senhor Mas há momentos Em que nem O melhor sistema De segurança De assistência Médica Até a melhor Seguradora Que nos possa pôr No melhor hospital Do mundo Nos poderá segurar Na verdade Um sucesso Completo Mas eu quero dizer Irmãos Que Jesus Ele nos garante Completa Segurança Porque afinal Nós estamos Nas mãos Daquele que é Grande Já cantamos Aqui Daquele que é O forte Deus E podemos dizer Que ninguém há Como o Senhor Depois de Jesus Ter ressuscitado Ele deu-nos Uma grande garantia Ele disse É-me dar Todo O poder No céu E na terra Então depositando A nossa vida A vida da nossa família Amém Nas mãos do Senhor Há uma segurança Naquele que vela Pela sua palavra Para a cumprir Amém Entrega A tua vida Entrega A tua família Nas mãos do Senhor Amém Entrega tudo aquilo Que tu és E tudo aquilo Que tu tens Os teus dons Os teus talentos Entrega Nas mãos Do Senhor E concluo Lendo uma palavra Em Pedro Em sua primeira epístola Capítulo 5 Verso 7 Que diz Exatamente isso Lançando Sobre ele Toda A vossa Ansiedade Porque ele tem Cuidado De vós Lança Sobre ele Todas As tuas Ansiedades Entrega Ele Todas As tuas Ansiedades Todas Em primeiro lugar Se ainda não o fizeste Entrega a ele A tua Vida Aceite Jesus Nesta noite Convida Jesus A entrar Na tua vida Queres fazer uma oração Comigo? Repeta Estas palavras Nesta oração Senhor Jesus Nesta noite Eu entrego A minha vida A ti Perdoa Os meus pecados Dá-me A tua Segurança Dá-me A tua Paz Escreve o meu nome No livro da vida E que a partir de hoje Senhor Eu possa viver Uma nova vida Contigo Ao meu lado Em nome de Jesus Amém Vão confiar em ti Vão confiar em ti Mesmo quando não consigo viver Vão confiar em ti Vão confiar em ti Vão confiar em ti idos que dar-me Amém Vão confiar em ti Vão confiar em ti Vão confiar em ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL